Começa a partir de agora, Pronto Atendimento. Uma ótima tarde para você que está aí ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Estamos aqui iniciando mais um programa Pronto Atendimento. Pronto Atendimento desta terça-feira, hoje, dia 14 de abril de 2020. Uma alegria poder chegar até onde você está neste momento. Aí nos acompanhando da sua casa, porque nós estamos em casa. Eu, Guilmar Santana, tendo a companhia de Beth Rey e Adriana Fucuda. Beth, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Guilmar, Adriana, todos que nos acompanham nessa nova forma que nós estamos interligados. Mas estamos sintonizados, felizes por esse momento e que possamos ter bons momentos de aprendizado juntos. É isso aí, que assim seja. Adriana Fucuda, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Guilmar, boa tarde, Beth. Boa tarde a todos que estão sintonizando aí com a Rádio Boa Nova, com a TV Mundo Maior, com os aplicativos. Que todos tenham uma excelente tarde aí de aprendizado, de orientação dos grupos juntos. Maravilha. O programa Pronto Atendimento, você acompanha. Estamos ao vivo pelo facebook.com.br, Rede Boa Nova de Rádio. Mande a sua mensagem, mande aí a sua pergunta. Compartilhe conosco este momento em que estamos aqui. Aproveite e compartilhe com um amigo. Se ele ainda não conhece a nossa programação, para que ele também possa se apropriar deste momento nosso aqui de perguntas e respostas à visão do Espiritismo. Você pode também mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. O número é o 0 operadora 11 996 433827. 0 operadora 11 996 433827. Temos aqui também a possibilidade de estarmos conversando com você, através da sua participação. Muito importante, viu? Eu acredito que a Sol, que está lá no estúdio da Rede Boa Nova de Rádio, a Solange Ribeiro, que vai nos mandar aqui as mensagens. Sol, beijo para você. Vamos começar o Pronto Atendimento, como sempre, com uma prece. Quem vai fazer a prece para nós hoje é a Bete, não é Bete? É com você. Isso mesmo. Então, vamos procurando serenar os nossos corações, respirarmos profundamente, trazendo esse ambiente de equilíbrio, de harmonia para dentro de nós. Vamos nos ligando aos benfeitores espirituais que nos tutelam com muito carinho, que nos acompanham passo a passo junto à nossa jornada. Agradecemos a esses corações amigos e junto a eles nos ligamos à figura amorosa de Jesus, coração que reveste a terra em vibrações de paz, de equilíbrio, de serenidade e de saúde. Agradecemos ao nosso mestre pela oportunidade de compartilharmos essa estrada luminosa dos seus ensinamentos, que nos faz melhor, que nos faz continuar caminhando com muita esperança num futuro melhor. E juntos ao mestre, agradecemos ao Pai da vida por tudo aquilo que recebemos, pela oportunidade de compartilharmos a criação nas suas infinitas diversidades, pela oportunidade de sermos, de aqui estarmos neste aprendizado, por esta existência, por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que em seu nome um dia seremos. Graças a Deus. 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 todos entenderem que é uma proposta que serve pra todos, né? É uma proposta de orientação moral, de orientação de comportamento, de vivência, então vale a pena sim. É isso aí, o livro Sinal Verde é um livro que nos traz muitas reflexões e com poucas o conteúdo dele é muito fácil da gente poder administrar, não é, Adriana? Então são algumas, são por capítulos, você vê ali como é o seu comportamento dentro do lar, como você deve se comportar na sociedade, no convívio dentro do ambiente profissional, sensacional. Meu livro de cabeceira também, eu também indico. Obrigada aí pela sua participação, Maria Estela. A próxima mensagem, Beth, é do Alamir Salomão, ele é de Sepetiba, Rio de Janeiro. Ele pergunta como melhorar os pensamentos, principalmente na hora de dormir, Beth? Boa tarde, Alamir, é uma pergunta assim bem interessante e bem prática essa que você está fazendo, porque não é só para você, é para todos nós, né? Bom, o nosso pensamento, ele é muito rápido, né? Já percebemos como é que nós conectamos facilmente com qualquer coisa que esteja ao nosso redor e que nos chame o interesse. O nosso pensamento, ele se acópla diante da nossa afinidade por alguma coisa. Então, sempre procurar higienizar a nossa mente, que aí higienizamos o nosso pensamento. Através da prece, né? A prece na hora de levantar, a prece na hora de deitar, a prece na metade do dia, em qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos fazer. Uma leitura boa, uma leitura que traga algo de elevação, algo que nos incite, nos incentive a fazer o bem, a nos sentirmos bem, a boa ação, né? A boa ação também, ela está acoplada ao bom pensamento. Para a gente fazer algo bom, a gente tem que estar pensando algo bom. Os sentimentos, né? Que nós vamos guardando dentro de nós, vamos deixar esses sentimentos de intranquilidade, desesperança, angústia fora da gente. Vamos combatê-los e vamos trazer para nós a esperança, o equilíbrio, a confiança, para fortalecer a nossa fé. E uma coisa muito importante é a música, né? Uma boa música, uma música que eleva, que acerena os nossos ânimos, ela também auxilia o nosso pensamento, mas uma coisa importante de a gente fazer, principalmente quando está chegando a hora de dormir, aquelas horas próximas, assim, evitarmos programas, né? De, seja na internet, seja na televisão, que tragam aquela violência, que tragam os sentimentos inferiores, que tragam discussões, né? Nós também policiarmos a nossa conduta para a próxima hora de dormir, pelo menos nesse horário, vamos segurar um pouco, né? A nossa língua em relação ao nosso parente, muitas vezes a gente arruma a confusão na hora de dormir, aí não vai dar certo, né? Durante o dia a gente tem como ir resolvendo aquilo, na hora de dormir a gente ficar pensando naquilo, rememorando, vivenciando aquilo, então não é bom. Então a hora de dormir, assim, a gente tem que se preparar para dormir e fazer aquela prece, nos entregarmos à vontade divina, sabemos que nosso pai está cuidando de todos nós, diante de qualquer condição e pedirmos para os benfeitores espirituais nos auxiliarem durante as horas do sono que o corpo físico possa ter um bom repouso, mas que nós possamos ser orientados durante esse período do sono, né? O espírito imortal encaminhado aos locais de necessidade, de assistência, de trabalho, por que não? De estudo para que a gente se refaça e volte renovado para a nossa existência física. É isso aí. E nesses momentos, né, Bé, que se a gente puder evitar também noticiários antes de dormir que nos tragam de repente essa informação que estamos vivenciando sim, mas podemos ouvi-la no dia seguinte, né? Não antes de dormir. Porque já fica o dia inteiro, né, Vilmar? Então, na hora de dormir não precisa. Não, tem necessidade. Já fomos atualizados, já fizemos a prece por aqueles que perderam seus entes queridos, já pedimos pelos profissionais da saúde. Então, procurar nesses momentos que antecedem a hora do sono nos tranquilizar para estarmos finos para o próximo dia, né? Isso aí. Obrigada pela sua participação, senhor Alamir, Salomão. Estamos aqui à sua disposição. Volte sempre com a encudeta, tá bom? A próxima mensagem é da Maria Lúcia. Maria Lúcia diz que está o dia inteiro na TV Mundo Maior, que ela ama. Sou do grupo de risco, não posso sair. Isso aí, se guarde aí no celular, aproprie-se de todo o conteúdo aqui da Fundação Espírita André Luiz, através da Rádio Bonove e da TV Mundo Maior, que nós vamos ter a sua companhia neste período aí, tá bom? Cuide-se e nos dê notícias. A próxima mensagem, Adriana, é do Rony. O Rony diz assim, estou meio perturbado, sistema nervoso, não sei onde acredito, se acredito, no catolicismo ou no cardecismo, estou em dúvida. Sempre fui católico, mas tenho minhas inquietudes no cardecismo. É o Rony que pergunta, Adriana. Boa tarde, Rony. A sua inquietação é um período de muitas pessoas que atravessam esse momento de tentar se encontrar numa religação com Deus. O principal é que nós acreditem em Deus, né? Esse é o principal ponto, acreditar em Deus. Nosso Criador, nosso princípio, a razão de tudo que existe. E sim, né? Uma vez que você tem essa base bem fundamentada que é um Deus único, nosso Criador, aquele que realmente é o princípio de tudo que nos reveste, de que somos e para onde iremos, é Deus. Então, quando você entende que as vertentes que nos ligam a Deus são muitas, nós falamos do Espiritismo com muita propriedade, com muito carinho, porque nós encontramos através dessa doutrina explicações à base de tudo que nos ocorre de uma maneira filosófica, científica e racional. Então, eu encontro Deus na doutrina espírita, porque ela me reveste de conhecimento, ela me reveste de esperança, ela me reveste de uma paz. e quando isso me traz esse retorno, então eu encontro Deus. Você vai encontrar Deus naquela religião ou naquela doutrina como a doutrina explica, que te revestir desse segmento de paz, de esperança, de conhecimento, de racionalidade. Então, você está ainda nessa inquietude porque você está buscando. Procura ler a doutrina estudando, de uma maneira não como você vê comentários aqui e ali, mas ao estudo. Talvez você veja a doutrina de uma outra maneira. Não se fixe nessas questões, por exemplo, do ambiente das comunicações, psicografias, tratamento de curva. Não é isso que a doutrina somente veio nos revelar. Ela veio nos dar uma compreensão acerca de tudo. Então, busque conhecer a doutrina mais pelo estudo, não pelos fenômenos que tanto ocorrem e que muitas vezes parecem que nem são reais. Então, através do estudo, você vai ter até elementos para realmente entender. É real, não é? E, além do mais, o que eu estou buscando nesse encontro comigo? Então, fica aí a dica. Isso aí. Agradecemos a sua participação. Volte a nos contatar assim que precisar, quiser, tiver vontade, estamos aqui. Eu vou dar um pulinho agora no nosso facebook.com barra rede Boa Nova de Rádio, Isabel de Fátima Costa, Luz Santana, Débora Nobre, Luiz Eugênio Lico de Itu, Tereza Marcaça, Regina Carvalho, Nivaldo Dias de Resende, Rio de Janeiro, e Maria Almeida de Cícero Dias, na Bahia, todos passando aqui e dando um salve para nós. Gratidão. Obrigada aí pela sua sintonia, pela audiência. A próxima pergunta, Beth, ela vem da Viviane. ela diz o seguinte, quem desencarnar doente pelo vírus é porque chegou a hora ou pode haver um outro fator? A Viviane que pergunta. Oi, Viviane, obrigada pela pergunta. Na verdade, quando você fala um outro fator, a gente não sabe exatamente o que é que você está pensando, né? Mas vamos pensar assim, que dentro da nossa reencarnação, do processo reencarnatório, nós temos um certo planejamento do tempo que nós vamos ficar no mundo corporal, no mundo físico, e também se nós vamos ter sensibilidades em determinados órgãos, determinados sistemas, que poderão ser a causa da nossa desencarnação. Então, diríamos assim, que, em geral, muitas das pessoas que vão desencarnar por essa questão do vírus, elas estavam afeitas a um aprendizado de desencarnação relacionado a algum tipo de infecção, algum tipo de moléstia semelhante a essa questão do vírus. Mas, cada caso é um caso. Nós não podemos dizer que todas as pessoas têm a mesma questão, estão dentro do mesmo catálogo, não é? Nós somos indivíduos, nós somos espíritos imortais. Então, por exemplo, o planejamento é realizado de uma forma, isso não quer dizer que quando o espírito chega e vem e se reveste do corpo físico, devido ao seu livre-arbítrio, por exemplo, ele pode modificar a sua jornada, ele pode ter aceito um compromisso passado e agora dizer assim, não, eu não quero mais. E as coisas vão se desenrolar de acordo com as nossas escolhas. Então, provavelmente, a maior parte das pessoas, com certeza, elas teriam, estariam alicerçadas num aprendizado relacionado a uma desencarnação por uma doença, relacionado à infecção. Mas, quem sabe de tudo mesmo, só as leis divinas, só Deus nosso par. É isso aí, obrigada pela sua participação, Viviane, estamos aqui, viu? Qualquer outra dúvida, qualquer outra necessidade, vem aqui nos contatar. O programa Pronto Atendimento, ele é diário, de segunda a sexta-feira, das 17h até as 18h30. A próxima pergunta, Adriana, ela vem do Marcelo, Marcelo de Juiz de Fora. Ele diz assim, o título, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, não estaria equivocado? Não seria melhor Brasil, pátria do espiritismo, já que em terras brasileiras se reúne o maior número de espíritas e casas espíritas do mundo? Adriana, quem pergunta é o Marcelo de Juiz de Fora. Boa tarde, Marcelo. Esse livro, feito a psicografia de Chico Xavier, ele é bem, é feliz, eu diria, né? Porque ele nos traz uma, toda uma ambientação de tudo o que veio ocorrendo em nosso solo, das experiências aí que vieram se desenrolando e mostrando realmente o porquê que muitos de nós reencarnamos aqui nesse solo, né? E por que estamos aqui nesse momento, nesse local, vivenciando essa doutrina espírita? E qual é o sentido da gente estar dando essa alavancada nesse conhecimento espiritual em relação ao mundo? Então, quando foi feito esse livro, ele quis nos mostrar um compromisso maior até que nós temos, talvez pelas vivências anteriores, que nós já trazemos essa bagagem e que agora ela tem como se desenrolar de uma maneira muito melhor. O Brasil, ele é um solo rico de culturas, de credos e justamente por essa diversidade, ele tem condições de quebrar muitos dos dogmas, muitas das limitações socioculturais que existem e que não são limitantes, né? Para que as pessoas se enxerguem um pouco mais nessa questão espiritual, que somos todos espíritos numa experiência terrena que é evolução. Sim, o Brasil abriga, né? Mas porque, imagina se fosse em outra parte do mundo, outro país. Quando saiu ali da França, até que tinha o pós-guerra, toda aquela limitação do crescimento do próprio espiritismo no ambiente tão dramático que estava vivendo a Europa, aqui o solo estava mais fértil, tínhamos uma cultura espiritualista, a cultura cristã, então tudo estava ali propício a que nós pudéssemos dar continuidade a esse ambiente do conhecimento doutrinário. Muitos espíritos estavam reencarnando aqui já com esse conhecimento necessário, então a gente conseguiu, sim, dar esse berço para a continuidade dessa doutrina tão rica que agora, na verdade, vai estar se difundindo muito através do mundo. A gente imagina, né, que estar aqui é um número maior, sim, mas nós temos, sim, informações de vários pontos do país, do mundo, né, que estão aí fazendo seus simpósios, as casas aumentando, as pessoas se interessando mais. Eu, recentemente, até peguei uma obra psicografada, psicografada não, traduzida, o livro dos espíritos traduzido para o árabe, né, então, olha só, né, aquela alavancada que está dando. É claro que ainda no mundo árabe eles não vão permitir essa entrada, mas já existe na obra traduzida, então, olha que aí está andando, está andando, e a tendência, assim, agora, se fosse patrocar, também poderia ser esse título, né, mas eu ainda vejo, assim, o coração, sim, porque justamente por nós reunirmos tantas culturas, tantos credos, convivemos tão pacificamente, temos nossas limitações ainda, temos alguns espíritos que ainda tentam atravantar essa questão, mas na grande maioria nós damos exemplos ao mundo, né, então, assim, nós somos um coração no mundo, um que pode cada vez mais bater de maneira muito pulsante no sentido de criar amor, criar empatia, criar união, criar exemplos, e o espiritismo, se bem divulgado, se bem propagado, se bem realizado na intimidade de cada um aqui nesse solo, ele tem cada vez mais chances de contaminar, né, países, mais países de outras ordens, outras estruturas, como já está acontecendo, no Japão mesmo, eu sei que é muito, está ficando muito bem organizada, essa questão da propagação da doutrina espírita, várias casas, eles vivem fazendo simpósios, reuniões, e por aí vai, é só você fazer uma pesquisa no Google, você vê como está crescendo, então, a gente entende de que essa doutrina realmente ela vai revistir todas as religiões desse conhecimento, as religiões podem até continuar com certas experiências religiosas, mas esse conhecimento que a doutrina veio para trazer vai realmente difundir, e o Brasil tem esse comprometimento mesmo com essa tarefa que está aí. Maravilha, obrigada Marcelo pela sua participação, um abraço a você e todos aí em Juiz de Fora, tá? Eu quero também agradecer aqui, dou um pulinho aqui no facebook.com barra rede Baonava de Rádio, a Maria Camila Firmino está por aqui mandando carinho, beijão para você, Maria Camila, para você, para a Mel, para o esposo, para a sobrinha, para todos aí. Também pelo Facebook, Tereza Macaça, ela diz assim, hoje a aula está muito interessante, olha só que bacana, muito bom, o esclarecimento de dúvidas sobre a nossa vida, os nossos pensamentos, a sugestão do livro sobre comportamento da alma para nos tornar mais alegres, mais felizes, a oração que é muito importante para deixar a alma mais leve e tranquila, obrigada, Tereza Macaça Lopes, pela sua mensagem, pelo seu carinho. A próxima participação, Beth, ela diz o seguinte, boa tarde amigos, primeiro gratidão pela companhia e esclarecimentos, gostaria de compartilhar com vocês, não vou dizer o meu nome, pois ao relatar vou colocar outras pessoas em evidência, fique à vontade, você que quiser participar aqui do programa Pronto Atendimento sem se identificar, aqui é permitido, viu? Fiquem à vontade. A pessoa segue dizendo, bem, meu sobrinho está preso e estamos muito tristes pela situação, independente do que fez, todos estão sofrendo e estou rezando e pedindo proteção para ele, os outros que ali estão e que aqueles que trabalham lá. E minha irmã foi visitá-lo e contou que me viu dando um passe. Fiquei muito feliz em poder aliviar a dor e o sofrimento que através da sua escolha está acolhendo. Esta doutrina é acolhedora e libertadora. Só agradecer por estar nela e rezando também para consolar e aliviar o sofrimento da minha irmã que também é espírita. Unidas, somos mais fortes. Quis relatar para que as pessoas tenham fé e tudo passará e está certo. Essa foi a mensagem, Bete. Olha, em primeiro lugar, quem agradece somos nós, porque são lições de vidas que são trazidas para nós, lições que muitas vezes são difíceis, dolorosas, que nem essa questão que você está colocando. Então, obrigado por você estar compartilhando isso conosco. É um momento difícil, é uma situação onde nós nos sentimos muito incapazes, porque a pessoa está dentro de uma condição onde, aparentemente, nós podemos fazer pouco. No aspecto físico, talvez nós possamos fazer pouco. Existem as visitas, existem aquilo que se pode levar dentro de uma prisão, mas o mais importante é essa questão moral, do apoio moral que a sua irmã e você está dando para esse seu sobrinho. Isso é uma coisa que faz toda a diferença, porque imagine você estar dentro de uma condição onde você está tendo punido por um erro, está resgatando essa condição, não é? ali dentro da sociedade e ter todas as faces contra você, não é verdade? Então, o fato de você e sua irmã estarem dando esse suporte, independentemente do delito, isso é muito importante, porque nosso pai não quer a morte do pecador, ele quer que nós não erremos mais. Todos nós erramos, nenhum de nós pode apontar o erro do outro, porque nós não sabemos o que fizemos no passado e nem o que podemos fazer no presente e no futuro, não é? Às vezes são condições tão rápidas, fugazes na nossa vida, escolhas tão rápidas que nós acabamos depois tendo consequências drásticas dessas escolhas. Então, parabéns por isso. Muito bacana essa questão da sua irmã ter visto você ali e por que não na obra de Chico Xavier, de André Luiz, no livro Libertação, o mentor fala que dentro das prisões, muitas mães ali se encontravam em espírito, orando e pedindo auxílio a Deus para os seus filhos. E é isso que vocês estão fazendo. E é isso talvez que você, em pensamento, pela ligação que você tem de carinho com esse espírito, está fazendo. Então, continue, minha querida. Força a prece que alivia a alma, principalmente nessas horas mais difíceis, abrir o evangelho, fazer uma leitura, fazer uma reflexão, pensar que tudo na vida, tudo passa. Na verdade, os nossos aprendizados, eles vão sendo trazidos, nós vamos caminhando, aqueles mais difíceis, eles também passarão. mas o importante é que nós aprendamos com eles, resgatemos aquela lição para dar continuidade ao nosso processo de aprimoramento. E continue auxiliando a sua irmã nesse esforço de conduzir essa criatura, porque essa condução fará toda a diferença para quando ele sair daí, para quando ele sair desse sistema e vai precisar de ajuda de vocês, mas ele vai ter a certeza que ele está sendo amparado por vocês e também pela espiritualidade. Maravilha! Obrigada pela sua participação, querida. E a qualquer pessoa está aqui a oportunidade de vir fazer uma pergunta sem se identificar. O programa pronto atendimento está aqui à disposição de todos. A próxima pergunta eu vou trazer do nosso facebook.com barra rede Boa Nova de Rádio, quem manda mensagem Adriana, é o Ricardo Caridade. Ele diz assim, não perco o programa Adoro Ouvi-las. Gratidão. Sou espírita de Porto Alegre, mas ainda tenho, ainda me afeto com o comportamento de quem está perto de mim no convívio diário. O que eu devo fazer? Quem pergunta é o Ricardo Caridade. Adriana. Boa tarde, Ricardo. Obrigada por sua participação. Sermos espíritas é como Kardec coloca, é o esforço que fazemos em nos tornarmos a cada dia alguém melhor. E isso não quer dizer que só porque temos essa consciência de todas essas informações que nos foram colocadas e saibamos de pronto aplicá-las de uma maneira totalmente excelente em nossas vidas. Temos o conhecimento, estamos trabalhando esse conhecimento da nossa intimidade, é isso que é o esforço que Kardec pede, o esforço individual realmente nessa transformação diária de cada um de nós. E essas dificuldades que você comenta, na verdade, eu vi que são dificuldades de muitas pessoas, acho que a grande maioria, nós temos sim dificuldade de lidar com um semelhante nosso quando, de alguma maneira, ele não se encaixa naquilo que consideramos o melhor proposto ou que ele, de alguma maneira, nos decepcionou ou que, de alguma maneira, ele nos causou alguma situação adversa. Então, estamos trabalhando essa questão cristã em nossas almas de tentar sublimar essa experiência negativa, tentar realmente olhar esse ser como um ser espiritual como somos, com seus desafios, institucional. Mas não significa que, de pronto, a gente já consiga realizar essa tarefa. Já temos essa consciência, já é muito bom, porque a maioria das pessoas nem percebe isso. Você já tem essa consciência de que existe essa questão a ser trabalhada, já é um passo. O segundo passo é evitar os exageros no comportamento quando isso acontece. Então, a gente vai moderar o nosso comportamento, nossa fala, nosso pensamento. Se aquela pessoa não ficar muito bem, a gente vai procurar não pensar muito nela, pensar em outras coisas, evitar alimentar todo esse ambiente que não é favorável a ninguém. É um exercício diário, eu falo. Essa transformação não é feita dando tipo de... Porque nada que ocorre assim tem muita base. Tudo que é processado de uma maneira bem tranquila, bem compreendida e de uma maneira bem cultivada em nosso ser, ela dá muito resultado. Então, você vai entender que cada dia que você dá menos atenção a essa questão, cada dia que você conseguir ter um pensamento um pouco melhor, positivo, cada dia que você nem conseguir pensar naquela questão, aí vai modificando esse modo de você ver. Você vai ver que daqui a algum tempo aquela sensação que você tem vai ficar bem diminuída até o ponto de deixar de existir. Então, o Reinaldo Leite, ele trabalhou muito tempo com a Rádio Boa Nova, era um excelente médium, trabalhador, ele sempre falava das nossas polaridades, né? Então, a gente não tente ao adentrar a doutrina espírita já se tornar em alguém extremamente perfeito. Isso não dá certo. Mas ele pedia para a gente ficar no caminho do meio. A gente não tenta nem ter uma polaridade dos excessos do som positivo, do som perfeito, dos excessos do som negativo, do som perfeito. Fica no meio dessa polaridade. Tenta equilibrar o seu lado negativo com o seu lado positivo em relação a tudo, a todos, até que vai chegar um momento em que ficará muito mais fácil você lidar com todas as questões e questões caminhando sempre assim dessa maneira centralizada. Esforço diário, paciência, plantio, colheita, e pode ter certeza que você vai voltar a ouvir e falar realmente eu nem me importo mais com essas questões. Isso aí, obrigada, Ricardo, pela sua participação, abração a todos aí em Porto Alegre. Estamos aqui, nos Dê Notícias, A próxima pergunta, Beth, é da Soraya, a Soraya de Minas Gerais. Ela diz assim, boa noite, amigos. Eu também estou compactuando com a Cristina de Uberaba, uma pergunta que foi feita ontem, ela diz. O Espiritismo me tornou uma pessoa cética e sem reação, pois tudo é causa e efeito. Sem falar neste mundo de regeneração que parece muito com o paraíso dos muçulmanos. Ultimamente, estou muito confusa. a Soraya de Minas Gerais. Beth. Boa tarde, Soraya. Na verdade, a proposta da doutrina espírita é nos religar à moral do Cristo, às leis divinas, de uma forma que nós podemos, possamos entender racionalmente o que acontece conosco, verificar a possibilidade das nossas escolhas, nós temos o livre-arbítrio, e que as escolhas trazem consequências para a nossa vida e que essas consequências são de acordo com as escolhas que nós fazemos. Então, olha só, como a Adriana acabou de colocar, tudo isso é um processo, não há nada mágico. Nós sabemos que tudo que tem, tudo que nós ocasionamos vai reverter de alguma forma para o nosso caminho. Isso é algo que a nossa razão comporta, não é verdade? Mas, ela não é colocada de uma forma fria, apenas de uma forma intelectual. Ela diz que, embora isso, e embora muitas vezes nós façamos escolhas que não são corretas, que não são as mais adequadas, a misericórdia divina permeia todo o caminho da criatura, dos filhos de Deus, que somos nós. E é por isso que a doutrina espírita é um tripé, ela é ciência, filosofia e é religião. Então, talvez o que está acontecendo é que você está olhando só um lado desse triângulo, e não está olhando o conjunto. A moral que envolve a doutrina espírita é a moral do Cristo. São os ensinamentos que falam para nós que a lei de amor é a lei que rege todas as criaturas, que o maior mandamento é aquilo que todos nós devemos desenvolver em nós. E conforme nós fomos galgando, fomos nos aprimorando nesses ensinamentos que são as leis divinas, conforme nós fomos entendendo isso na nossa vida, nós vamos tendo um mundo melhor. Olha só, o nosso mundo não é o mesmo do tempo de Jesus. As nossas coisas não são as mesmas, as nossas questões, a nossa sociedade, as nossas leis, não são as mesmas de cem anos atrás. Nós entendemos as coisas diferentes, encadeamos as coisas de forma diferente. Nós vamos crescendo tanto na parte intelectual, mas vamos também crescendo na parte moral. Então, é preciso acompanhar todo esse desenvolvimento. E a doutrina, ela favorece que nós possamos encontrar respostas aos nossos questionamentos. Então, quando nós vamos ler lá no livro dos espíritos, muitas das coisas que Kardec perguntou são dúvidas nossas. e vamos lembrar que é todo um arcabouço, não existe mágica mesmo, Soraya, não existe uma coisa de repente, não, existe evolução, existe conhecimento, existe responsabilidade, mas existe misericórdia, existe o cuidado do pai com as suas criaturas, a providência divina nos envolvendo. então nós convidamos a você quando for possível que assim você possa fazer um estudo da doutrina, talvez um estudo dirigido dentro de uma casa espírita, quando nós pudermos sair de casa, na verdade, para que você possa ir sanando as suas dúvidas e ver de uma forma diferente tudo aquilo que a doutrina traz para nós. Isso aí, um abração para você, obrigado pela sua participação, nos dê notícias, tá bom? Quem mandou mensagem agora aqui para nós foi o Ivan de Pernambuco, ele mandou pelo nosso WhatsApp, que é o 0 operadora 11 996 433827, Solange Ribeiro lá, administrando o nosso WhatsApp beneticamente, não é só, beijo no coração. A mensagem do Ivan é a seguinte, Adriana, o que estamos passando neste momento? Seria um teste? Boa tarde, Ivan. Essa tem sido uma pergunta que tem sido até recorrente para nós, né? Porque todos estão assimilando, até por uma herança que trazemos de tantas vivências, em que Deus era um Deus punitivo, um Deus que nos julgava, um Deus que nos realizava grandes situações de dificuldade, né? E aí o teste, na verdade, quando até vem essa pergunta, a gente imaginar, ele está nos testando para ver se a gente melhora, se a gente fica, se torna alguém melhor nessa situação, se for por esse ponto de vista, assim, todas as experiências que vivenciamos enquanto encarnados, elas realmente buscam nos direcionar ao organizado, né? O teste, a gente entende que está sendo avaliado o quanto a gente aprendeu, né? Mas você imagina que Deus precisa ficar testando a cada um de nós? É assim que funciona? Dentro das leis que foram deixadas, né? Nas obras ali espíritas que estão tão claras, nós estamos caminhando dentro do processo natural de aprendizado e crescimento, onde ele não precisa testar a humanidade para ver como eles estão indo. É algo que vai ocorrendo independente da gente até entender ou não. Ver que o progresso se dá de alguma maneira sempre em nossas vidas, sempre. E mesmo errando ainda, o espírito de alguma maneira está progredindo, porque através do seu eu ele aprende e está caminhando de alguma forma a uma mudança. Então, nós entendemos que teste é uma palavra muito que leva a uma compreensão assim de uma avaliação. Mas Deus não precisa avaliar a cada um de nós. ele já sabe a nossa destinação, ele já sabe exatamente como estamos evoluindo e como precisamos evoluir. Tudo o que ocorre vem de uma criação perfeita, de uma obra que se encaixa à medida que nós vamos assimilando as questões, elas vão se desenrolando de tal maneira. então não existe esse teste com a humanidade. Até a gente lembra aquela questão que Deus joga dados com o universo, né? Então, a palavra teste eu não entendo ela se encaixando em tudo que eu estudo na doutrina. A palavra aprendizado, experiências que são portadas como uma forma de aprendizado, sim. Ivão, um abraço para você, viu, querido? Obrigada pela sua participação. A próxima pergunta, Beth, é da Cícera. A Cícera está no Ceará. Ela diz assim, eu estou vendo uma luz branca em volta de mim. Fico assustada e arrepiada. Minha filha faleceu há um mês com apenas 17 anos. A Cícera é do Ceará, Beth. Boa tarde, Cícera. é uma situação difícil, né? Essa que você está passando, porque sua filha era muito jovem, né? Para uma mãe, sempre o filho é muito jovem, né? Mas nesse caso, realmente, com 17 anos, eu imagino que só seu coração de mãe sabe, não é? A angústia, a saudade, mas só, olha só, né? Nós temos que, é nesses momentos que a nossa fé tem que estar viva. e nós temos que ter a certeza que nosso pai está cuidando de todos, todos os seus filhos, inclusive da sua menina. Ela, com certeza, está sendo amparada, está sendo sustentada por aqueles familiares que já se foram, que têm condições de auxiliar, pelos benfeitores espirituais, não é? Então, em relação a essa luz, provavelmente não tem nada a ver com a sua filhinha, tá bem, Cícera? isso pode ser uma percepção sua por esse momento que você está passando, é um momento onde a gente fica mais sensível, as nossas percepções realmente podem aumentar, né? Pode até ser uma luz de proteção para você, por esse momento. Então, não precisa ficar preocupada, não precisa ficar com medo, não precisa ficar arrepiado, tá bom? e essa luz, como nós dissemos, provavelmente não tem nada a ver com a sua filhinha, ela está lá amparada no mundo espiritual, com certeza, porque todos somos amparados, viu? e você também está sendo amparada aqui. Então, fique tranquila, provavelmente essa sensação vai passar da luz, é que quando nós percebemos algo, nós fixamos mais a nossa atenção, fica mais difícil porque nós firmamos essa questão na nossa mente e ficamos percebendo aquilo, vai passar e quando você se perceber nessa luz, faça uma prece, peça ajuda a Jesus, a Deus nosso Pai, essa sensação vai passar e fique bem, minha querida, tá bom? Que Jesus te abençoe bastante. Nosso carinho a você que mandou a sua mensagem, a Cícera, Cícera, beijo pra você, força aí, tá? Elabore bem o seu luto e quando precisar volte a nos contatar aqui, queremos notícias suas. Eu quero trazer aqui uma participação que chegou pelo nosso facebook.com.br Rede Boa Nova de Rádio, é do nosso sempre telespectador o Daniel, Daniel de Goiânia, ele nos diz assim, olha, deixa eu trazer aqui a mensagem toda, cadê o Daniel? Fala linda, Fala linda, a mensagem dele aqui, eu precisei abrir porque ela era um pouco extensa, mas vamos lá, desde o início aqui. O Daniel diz o seguinte, boa tarde, queridas instrutoras que nos acalentam o coração. O que poderia ser analisado no livro A Gênese de Allan Kardec em que no item os tempos são chegados nos sinais dos tempos, os espíritos dizem no item os espíritos superiores de Kardec afirmam uma ocorrência de efeito amplo que vem para trazer um progresso moral mais rápido e após esta fase como a que estamos vivendo com a pandemia desperta-se maior consciência no sentido espiritual de nossas vidas. Isso é uma pergunta. Ele diz, muito obrigada é o Daniel de Goiânia. Quem falou comigo foi a Beth e agora é a Adriana. Isso, boa tarde, Daniel. Obrigada pela pergunta. Esse capítulo ele faz parecer mais ou menos assim, aquela questão já do meio que apocalíptico, né? Não, não é isso não. A Revista Espírita de 1866 é que publicou todo esse conteúdo que também está ali na Gênesis e se você for olhar lá na Revista Espírita para ver o texto todo que é desenrolado ele explica exatamente essa questão da lei do progresso aí vai sendo falado exatamente como Deus faz com que a humanidade evolua e que essa evolução ela tanto é gradual quanto por vezes ela ocorre esses eventos que realmente dão essa propriedade inclusive está na questão 736 justamente de acelerar esse progresso na humanidade através de um chapalhão que recebemos, né? Então, mostra que os tempos são chegados no sentido de que o que está ocorrendo nesse período de transição ela não serve a um só a um país a um povo não ela é planetária é para todos nós então tudo que está ocorrendo em sentido em sentido científico em sentido político em sentido humanitário ela é para que todo o planeta não se sinta no seu conforto no seu cantinho ali ah, isso não é comigo não, então estamos sendo convocados cada vez mais a uma experiência de nos interessarmos uns pelos outros nos interagirmos nessa condição de socorro mútuo de aprendizado mútuo e pensa que o que está ocorrendo agora não é propriamente já esse ápice dos tempos que são chegados vamos entender que é um começo de uma experiência que demandará muito tempo nós temos uma ideia de tempo muito limitada muito dentro da nossa própria experiência terreno nossa vida aí se resume em 80, 90 anos então nós imaginamos tudo na obra de Deus muito assim ligado até o nosso próprio tempo de vida não, não é assim outras experiências até como essa irão ocorrer com nós experiências que englobam todos todos os países do mundo e por quê? tudo isso ainda é para nos trabalhar na intimidade trabalhar nas experiências de comportamento de sociedade de importância e só essa experiência que estamos passando agora não é suficiente pode ter certeza ela é um ponto que está iniciando aqui, ali, ali como muitas outras pretéritas só que na atualidade eu diria assim o que estamos percebendo está muito evidente até você lendo todo esse item da revista Espírito de 1866 você vai ver que é como se estivéssemos vivendo num ambiente meio escurecido pela iluminação isso foi até um guru que colocou eu achei muito válido e de repente uma luminosidade muito intensa está entrando nesse cômodo e estamos fazendo perceber o que antes não víamos então estamos vendo a poeira local as coisas que estavam mal organizadas e que naquela penumbra estava tudo meio ok então essa luz está entrando em nós está fazendo esse chacoalhão as pandemias os eventos cíclicos as situações de catástrofe planetária sempre ocorreram essa é uma delas e outras virão é claro que cada vez mais se toda a humanidade evolui em conjunto se dá as mãos aprende a se amar mutuamente as experiências planetárias ficam menos densas e é essa a proposta desse momento dos tempos que são chegados nós vivemos aí a época medieval a época da idade média tivemos tantos períodos em que havia uma escuridão nos nossos olhos referente a todos a tudo e agora não agora nós temos desinformação nós temos a doutrina nós temos cada vez mais pessoas embora nós encontremos pessoas endurecidas brutas nós encontramos uma quantidade muito maior de pessoas com um coração enorme querendo fazer o bem então sim a gente está entrando nesse tempo mas ele não é tão curto assim não ele é um indício e vai ter muito tempo aí pela frente olha quem também estava mandando uma mensagem que estava concordando com o Daniel foi a Cauana Ferreira então a Adriana acabou por responder tanto para o Daniel como para a Cauana a Cauana disse estou fazendo uma colocação de forma leiga acredito que esta fase que estamos passando é uma fase de sublimação para que possamos evoluir no sentido de fazer parte dessa pátria do evangelho então a Adriana respondeu tanto para o Daniel quanto para a Cauana obrigada a vocês pela participação a próxima mensagem Beth ela é da Roberta que é do bairro do Ipiranga aqui em São Paulo ela diz a minha questão é que eu sou uma pessoa que quando tenho que decidir alguma coisa e tenho que resolver fico me questionando se faço ou não e acabo não sendo objetiva nas minhas decisões eu tenho o hábito de logo quando me levanto de fazer a minha prece de ler uma mensagem para seguir meu dia eu gostaria de uma orientação desculpe pela enorme pergunta imagina Roberta obrigada pela sua participação Beth boa tarde Roberta obrigada pela sua pergunta o importante é que você trouxe a sua dúvida que na verdade é de muita gente não pense que é só a sua olha Roberta todos nós trazemos dentro de nós coisas que nós já temos estabelecidas qualidades que já estão mais afloradas qualidades que estão ali na sementinha ainda e trazemos limitações inseguranças né muitas vezes essas inseguranças são frutos ainda dessa encarnação de situações que nós vivemos ou até do próprio passado porque nós estamos progredindo nós estamos evoluindo nós estamos caminhando uns caminham mais rapidamente em determinadas vias outros um pouco mais lentamente alguns tem facilidade numa coisa outros tem facilidade em outra coisa então veja esse é o momento onde você está aprendendo a fazer as suas escolhas dentro dessa bagagem que você tem tá certo o que talvez esteja acontecendo é que você tem uma insegurança talvez maior para fazer as suas escolhas talvez você precise de um tempo maior para pensar nelas e talvez você tenha uma bagagem ligada mais à insegurança se isso é uma coisa que te atrapalha no dia a dia o ideal é depois a gente sair da quarentena você procurar um auxílio terapêutico uma psicóloga alguém que possa te auxiliar em relação a isso se é uma coisa que você percebe que você que chama a tua atenção mas na verdade ela não é tão importante assim no dia a dia nas tuas ações é um momento seu então você faz a sua prece de manhã e faz e lê a mensagem excelente ótimo quando for fazer uma escolha mais importante tomar uma decisão mais importante faça a mesma coisa faça uma prece antes leia uma mensagem um item do evangelho dê um tempinho para você decidir muitas vezes à noite não é que a gente falou antes do sono faça a sua prece e mentalmente peça o auxílio aos benfeitores espirituais nessas decisões mais importantes que você tem que tomar muitas vezes na manhã seguinte você vai ter uma ideia mais clara do caminho que você deve escolher então dê esse tempinho para você agora se você achar que é uma coisa que realmente está empatando a sua vida no dia a dia muitas vezes precisa de um auxílio profissional isso não é demérito para ninguém pelo contrário nós estamos sempre buscando o auxílio uns dos outros porque nós precisamos uns dos outros não é isso? para caminharmos também e se for algo que você percebe mas não chega a impactar tão diretamente vá condicionando não é? dê esse tempinho a mais para você e você faça a sua prece leia a sua mensagem aos poucos você vai construindo essa nova bagagem e no futuro as suas decisões vão ser mais fáceis de serem tomadas você vai ser mais objetiva como você falou tá ótimo Roberta é Roberta né o nome dela Roberta Roberta isso beijo no seu coração obrigada pela sua mensagem viu? a próxima pergunta Adriana olha tá dando um horário bom aí né daqui a pouquinho das seis horas a próxima pergunta é da Júlia a Júlia mora em Guarulhos mas agora ela está no litoral ela diz assim Adriana eu perdi meu filho a Dilson ele se enfocou faz três anos não consigo parar de chorar meu peito dói muito me ajude não consigo esquecer quero ir com ele para poder abraçá-lo e poder dizer o quanto eu o amo é a Júlia de Guarulhos que está no litoral Adriana boa tarde Júlia nós somos de Guarulhos né isso é uma vizinha né nossa cidade Júlia a tua experiência como mãe né eu nem consigo imaginar a questão de perder um filho ainda mais no caso esse filho desencarnar para trás via da sua própria escolha né que é realmente sair dessa vida por essas portas então você traz aí uma experiência muito intensa né muito difícil e que sim vai demandar um bom tempo para que você possa trabalhar essa questão na sua intimidade de maneira não me machucar não me prejudicar não me ferir tanto eu imagino que você busque uma explicação né busque entender em que ponto você poderia ou não essa é a primeira coisa que fazemos quando alguém que sentimos que está sobre a nossa cutela nossos cuidados tem alguma experiência muito difícil né ou tem uma situação de escolha tão difícil como a dele mas em primeiro lugar eu peço que você tire essa cruz dos seus homens você é claro a mãe você tem o seu lado materno de cuidar de amar de querer né proteger o seu filho mas Deus ele quando dá maternidade para uma mulher ele sabe exatamente o quanto é necessário aquela experiência para ambos você abriu essa experiência você trouxe esse encarnante do seu filho e ele por motivos diversos que só o espírito dele vai poder compreender e se entender com as obras de Deus com o que Deus propõe a ele escolheu esses caminhos eu sei que de alguma maneira você está trazendo essa responsabilidade para os seus homens eu queria que você tirasse ela dos seus homens você como mãe pode continuar a amar esse filho a enviar todo tipo de vibração de amor de carinho de querer vê-lo bem para que ele onde quer que esteja possa cada vez mais despertar a consciência se você permanecer nesse sentimento né de dor em que de alguma maneira você está trazendo para os seus ombros essa responsabilidade isso também não ajuda teu filho onde quer que ele esteja ele precisa que aqui vocês me demonstrem equilíbrio paz né fé em Deus confiança nos caminhos da vida para que ele lá compreenda que os caminhos que vocês estão querendo para ele são os mesmos que Deus de alguma maneira propicia ele ele vai despertar nada mais nada menos isso também vai depender do esforço que ele vai fazer nesse despertamento não tenha esse pensamento de quero estar com ele nesse momento ele precisa estar com Deus a melhor companhia que ele pode ter nesse momento é Deus né a nossa ela é revestida de anseios de culpas de palavras que poderiam ser colocadas no fono de coisas que não cresceram nesse momento não acrescenta assim você dialogar com o amor com esse espírito que ali está fala com ele das coisas boas que foram vividas por vocês dois da infância feliz do momento que houve uma situação tão alegre lembra da alegria lembra de felicidade lembra de tudo que foi positivo para vocês lembra e vai mandando para ele essa lembrança ele vai captar e às vezes ele vive em um ambiente de tanta tortura íntima porque quando nós desafiamos essas leis tão soberanas e tão perfeitas nós sofremos intimamente então de alguma maneira ele vai receber essa experiência de alegria de felicidade de um período de paz e você vai lembrar 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 e vai enviar para ele o pensamento é um carro-chefe de tudo que a gente realiza na nossa existência e pelo pensamento nós criamos essa energia essa construção e ela vai com o endereço certo que é para ele então em vez de lamentar querer estar com ele querer viver a experiência que ele está vivendo você vai trazer as boas experiências que vocês fizeram e vai mandar elas para ele envia um dia que ele trouxe um bilhetinho da escola que a professora mandou fazer uma lembrancinha envia coisas simples coisas que são parte de nós e aí aos poucos você vai se sentir um pouco mais leve mas de pronto eu peço também que se aproxime de pessoas que possam me aconselhar sempre a coisas leves distantes disso tudo que saibam te valorizar no sentido de você como mãe mas você como mulher nesse momento também precisa se olhar nesse instante na sua experiência terrena Deus deu a vida a cada um de nós nós temos assim que chegamos aqui a obrigação primeiro de estabelecer um plano evolutivo em nossa caminhada aí ele nos dá algumas pessoas que vão de alguma maneira estar sobre a nossa tutela mas lembre que elas também têm a responsabilidade das vidas que Deus concedeu a elas então a sua você também tem uma enorme responsabilidade e você tem que frutificá-la nós viemos para frutificar a vida lembra que Jesus quando pede que aquele filho enterre seus pais faça os seus cuidados deixar os mortos enterrar os seus mortos vá e anuncie a obra de Deus então você aqui nessa existência ainda tem obra realizada tem muita coisa na obra de Deus a realizar então como espírito que ele é e como espírita que você é também você vai enviar esse tipo de entrega você entrega boas lembranças você entrega emanações de que ele se cure de que ele fique em paz de que ele perdoe seja perdoado esse tipo de diálogo é o que Deus quer que estabelecemos com os nossos entrepassados ou com aqueles que partiam dos nossos e tire essa cruz do teu ombro no momento Deus só quer que você continue a tua obra o teu trabalho e siga em frente e lembrando sempre de que é importante que teu filho esteja com Deus tá bom? Júlia e procure ajuda terapêutica também um aconselhamento psicológico pra que você possa elaborar de uma forma mais assertiva esse seu luto tá bom? que é totalmente legítimo como disse a Adriana procure pessoas aí do seu convívio familiar pra te apoiarem mas busque também um tratamento tá bom? pra que você possa se estruturar melhor beijo no coração e volta aqui pra dar notícias pra gente viu? beijão a próxima mensagem Beth é da Maria Cristina ela é de Catanduva ela diz assim eu preciso de uma palavra de conforto o meu marido desencarnou há três meses atrás não consigo me conformar não tenho ninguém pra desabafar o que está ajudando é a Rádio Boa Nova quem está aqui pedindo apoio é a Maria Cristina de Catanduva Beth boa tarde Maria Cristina obrigado por confiar na gente pra trazer essa palavra de consolo e lembra que a rádio a TV estão sempre aqui sempre que você precisar estamos aqui de alguma forma estamos aqui então meu bem eu imagino que seja muito difícil essa experiência está muito recente três meses a desencarnação do seu esposo imagino pelo que você está nos colocando o sentimento de amor que você tem por ele não é? mas olha só nós temos nosso planejamento reencarnatório provavelmente o planejamento reencarnatório dele o que ele precisava aprender nesse momento aqui teve o seu término chegou esse momento onde ele precisava retornar a pátria espiritual que é a nossa verdadeira pátria o corpo ele abafa tanto a gente aqui que a gente esquece que é espírito imortal e que na verdade o mundo físico é uma passagem de aprendizado mas que a espiritualidade fala pra nós que o mundo espiritual é o nosso verdadeiro lar ele retornou e ele está sendo amparado por aqueles que o amam e está sendo amparado pelos benfeitores em nome de Jesus e em nome de Deus deve estar se recuperando de todo esse trabalho de todo esse aprendizado de toda essa lida dessa reencarnação então nós precisamos aprender a aceitar a vontade divina em nossas vidas talvez seja uma das coisas mais difíceis que nós temos que fazer aceitar que as leis divinas são perfeitas sábias e que sabem o que fazem independente da nossa vontade que nós olhamos um pedacinho da nossa vida desse tamanhinho aqui algumas décadas e Deus nos vê desde sempre desde a criação nós somos acompanhados sabe tudo aquilo que nós precisamos tem ideia de tudo aquilo que nós somos daquilo que nós vamos ser e nos conduz através das suas leis nessa perfeição então minha querida ele está sendo amparado foi o momento dele e embora o amor e a saudade que você tenha dele que é normal deve ser sentida você tem ainda o seu pedacinho a mais para caminhar a sua parte não acabou o seu aprendizado ainda está para ser mais ainda realizado você tem coisas para aprender a mais você tem pessoas para amar você tem mil formas ainda nessa existência física de se fortalecer para quando chegar a sua vez da volta ao lar a pátria espiritual você estar fortalecida e melhor e poder reencontrar a ele e aqueles que você ama essa é a história de todos nós o que você está falando todos nós iremos passar de alguma forma já passamos iremos passar novamente então minha querida se está muito difícil quando passa essa questão da quarentena procure uma ajuda terapêutica às vezes são momentos difíceis mesmo onde por mais que nós tenhamos essa confiança fé a gente precisa de uma de um suporte terapêutico mas uma das coisas que nós precisamos aprender isso é todo mundo não é só você nós também é aceitarmos a vontade divina em nossas vidas aceitarmos que aqueles que nós amamos um dia se vão como nós iremos mas que é um retorno ao lar espiritual que é um momento de libertação do corpo físico que muitas vezes já nos amarra e nós vamos continuar o nosso aprimoramento no mundo espiritual agora os elos de afeto de amor de amizade não vão se romper o amor não vai deixar de existir e muitas vezes é isso que a gente tem medo da perda da pessoa do amor da pessoa não vai ele vai querer que você esteja bem ele vai querer que você se fortaleça fique bem pra que vocês possam continuar nesse elo de carinho de amor e de amizade então lembre dos momentos bons envolvam muita luz e evite os momentos de desespero e de angústia porque isso pode afetá-lo também isso pode não ser bom para ele nesse momento onde ele está retornando ao lar espiritual confie em Deus minha querida que Jesus te abençoe um beijo no seu coração Maria Cristina e volte aqui sempre que puder pra nos dar notícias tá bom? a próxima pergunta Adriana ela vem do facebook nosso facebook.com barra rede boa nova de rádio a Tânia Soares ela diz assim sou Tânia de Votorantim adoro o espiritismo e adoro vocês beijão pra você Tânia aproveito pra mandar carinho pra todos aí em Votorantim ela diz qual a visão do espiritismo pra quem pratica o crime do estupro certo dia desabafei com uma pessoa sobre isso e a pessoa me disse que Deus vira as costas pra quem pratica este tipo de crime ela diz eu nunca o abandonei e jamais irei abandonar a Tânia Soares de Votorantim Adriana boa tarde Tânia vê que por isso que a gente sempre fala vamos estudar a doutrina porque é normal que nós vejamos assim pessoas interpretando a doutrina espírita dessa maneira como Deus julgando Deus virando as costas como era sempre nas religiões então você pecou e eu você está agora no vale da sombra da morte você vai ficar sem que eu me tenha mais amor e cuide eu lembro de um quadro na minha infância em que eu nunca esqueço esse quadro estava ali um pecador no fundo de um vale escuro e os santos no alto realmente não olhavam para esse pecador então a ideia era essa se você pecou se você errou você será deixado para trás Deus através do seu filho que veio conosco esse espírito tão evoluído filho como nós mas esse espírito tão evoluído Jesus ele nos coloca o que? os sãos não precisam de médicos nós estamos nesse mundo planetário porque em algum momento nossa alma ela está necessitando de uma cura algo em nós precisa ser curado um ponto menor um ponto maior então a gente está falando de estupro é um crime é um crime segundo as leis dos homens hediondo e deve ser assim considerado porque realmente ele fere ele fere muito daquele que passa por essa experiência não só fisicamente como níveis na alma profundos então você entende que Deus agiria igual ao homem nós sim nós condenamos nós ainda estamos naquele momento em que condenamos julgamos sentenciamos colocamos formas de alguma maneira da pessoa pagar pelo seu crime é a nossa experiência terena mas Deus não age como homem Deus está acima dessa experiência do homem nós somos imagens semelhantes de Deus quando alcançarmos essa plenitude realmente de amor de experiência de perdão de caridade de benevolência esses que hoje cometem esses crimes de alguma maneira eles estarão sujeitos aos próprios embaraços das suas ações e é claro que tudo isso demandará experiências futuras das quais eles serão convidados a rever situações dessa forma ou de outras mas que farão eles enxergar essa questão como um mal e talvez até na própria experiência pessoal esse mal será de alguma maneira vivenciado para que enxergando a dor do que semelhante compreenda a gente só entende uma dor de dente quando tem um igual se nós nunca tivemos uma dor no dente a gente não pode imaginar o quanto é horrível quem mata a frente e assim por diante agora dizer que Deus daria as costas para um de nós porque erramos é continuar com essa velha experiência de Deus nos condenando nos deixando nos vales no padecimento e se não nos arrependermos naquele tempo determinado pela instância dos homens Deus também nos perdoará então são ideias preconcebidas de muitos anos de muitas experiências encarnatórias hoje a doutrina nos fala o que né Deus ele nos conduz sabendo em que ponto estamos e em que ponto chegaremos ele sabe dos nossos caminhos ele é onisciente imagina que Deus criou alguns de nós para darmos errado ou para não termos a mesma destinação que todos já seria acreditar que Deus criou uns com mais perfeição e outros não né então esse que também age assim hoje amanhã ele será convidado e não vamos pensar que serão pelas leis do sofrimento não a gente já imagina que ele vai precisar sofrer para aprender né também não é bem assim muitas vezes ele vai enxergar esse mal e até pelas leis da abnegação do amor da caridade ele vai reparar seus caminhos porque ele precisa reparar os caminhos somente pelo amor que não pelo amor na verdade todos nós podemos reparar os caminhos pelas leis do amor e lá na questão 738 se não me engano do livro dos espíritos fica bem claro quando é perguntado porque que Deus permite os flagelos na questão anterior né aí os espíritos perguntam não haveria outro caminho para que isso ocorresse né a gente precisa evoluir só pelos flagelos mais rápido né e é respondida ali pelos espíritos que é assim geralmente é o que Deus mais usa mas é que a gente tem uma dificuldade de entender os caminhos do amor né mas eles estão sempre aí à nossa disposição para fazermos as experiências evolutivas então mesmo este que cometeu este crime pode ser que numa outra experiência encarnatória ele venha muito amado ele venha vivenciando experiências assim ao qual ele vai trabalhar ativamente para proteger pessoas até dessa mesma questão a gente não sabe são as leis e às vezes lá na frente ele talvez experienciar outra questão física e retome a ele uma necessidade de preparação de tudo aquilo que ele fez de mal a si mesmo antes de fazermos mal a alguém estamos primeiro nos prejudicando uma hora existe reparação por nós mesmos então não se atenha a essa fala Deus não dá as portas para ninguém na sua obra ele conduz a todos nós de maneira semelhante pelos mesmos caminhos que a lei do amor as leis que são imutáveis e que são perfeitas e que de alguma maneira a gente tem que tirar esse ranço do passado de verdade agir como nós agiríamos tá bom um abraço para você Tânia e para todos aí de Votorantim obrigado pela sua participação volte sempre quando puder tá a próxima mensagem Bete ela vem de Novo Hamburgo Rio Grande do Sul o Evandro que manda essa mensagem para nós ele diz boa tarde boa tarde Evandro alguma dica para lidar com meus idosos eles são muito resistentes de ficar em casa na quarentena quando alguém os convida a ficar em casa eles são até agressivos tem alguma dica Puxa Evandro que coisa né mas você sabe que esse problema não é só o seu né entra na fila né Evandro Evandro uma boa né é verdade olha Evandro eu acho que nós precisamos ter paciência mesmo né quando a gente vai assumindo mais idade as nossas convicções dos nossos hábitos eles vão se intensificando você já percebeu e nós vamos ficando assim mais arraigados as nossas posturas aos nossos hábitos ao mesmo tempo imagino eu que o corpo físico ele vai se sentindo mais desgastado mas a nossa vontade em geral se fortalece e nós não queremos ficar dependente dos outros que os outros né os filhos passem a mandar em nós como eles falam né os idosos falam assim pensa que agora vai mandar em mim não é isso então uma pessoa que tem toda uma jornada de trabalho né uma jornada de tantos aprendizados passou tanta coisa na vida né que são os nossos idosos puxa tem cada história tem cada história de vida não é verdade eu chego um momento e falo assim não mas eu não sou eu que vou me submeter a isso e não são só os idosos viu Evandro o pessoal jovem também tá com dificuldade de ficar em casa a gente tem visto então queremos que ter paciência né explicar né explicar que é necessidade que é uma necessidade hoje o isolamento pela questão da pandemia porque como nós sabemos a transmissão é muito fácil do vírus os idosos são um grupo de risco com certeza é onde é uma das faixas da população onde você pode ter um risco de uma infecção mais séria e nós precisamos que o nosso sistema de saúde seja no Rio Grande do Sul em São Paulo em todo o nosso país ele esteja apto para conduzir os caras que mais necessitam e se muita gente ficar doente agora né nós sabemos que o nosso sistema vai se saturar e não vamos poder dar esse atendimento que todos precisam então vamos conversar vamos ter paciência talvez arrumar alguma atividade diferente para fazer em casa não é e vamos principalmente envolvê-los em muito amor orar orar por eles orar para que haja equilíbrio para que haja saúde para que haja compreensão e vamos embora faz parte da nossa da nossa jornada isso aí Evandro carinho para você viu nós sorrimos aqui mas com todo respeito e carinho porque temos também os nossos idosos em casa que estamos tendo aí que elaborar mas isso tudo passa né é muito carinho respeito atenção paciência como disse aqui a Beth vai dar tudo certo tá beijo no seu coração Evandro a próxima pergunta Adriana é da Rosária Oliveira ela está no nosso facebook.com barra rede Boa Nova de Rádio ela diz assim boa tarde amigos gratidão pelo programa nós que agradecemos Rosária pela sua participação ela diz a síndrome do pânico é obsessão como ajudar uma pessoa com este problema ela mora em Uberaba a Rosária Adriana boa tarde Rosária eu vou responder assim também pode ser também porque hoje quando nós vamos estudar a questão da saúde já temos essa percepção de que a saúde ela é uma soma né nós temos ali o seu corpo espiritual seu corpo material nós temos as suas questões pretéritas que vem já com você de experiências de medos angústias que até são recorrentes no seu campo né de experiências vividas e que querendo ou não elas podem aflorar a um determinado tempo vivendo uma determinada experiência também nós sabemos que algumas questões físicas hoje a ciência mostra levam a essas questões também do pânico a alguma questão de alteração da sua saúde pode mudar alguma questão física que atua vamos entender que olhar só por um aspecto é fechar uma porta de outras questões então a gente entende que se for olhar pelo campo espiritual é difícil quando a gente tem alguma questão que está nos alterando se você for subir essa pessoa uma percepção de um grupo de médiums esses médiums não perceberem proximidades espirituais junto à pessoa porque nós entramos numa alteração vibracional atraímos naturalmente por esse ímã vibracional e aí se você for observar sempre haverá na faixa presenças espirituais ligadas a esse quadro mas não necessariamente foram elas que foram causador existe geralmente uma predisposição já no campo físico nós sabemos que todas as questões ali que vêm dessas influências espirituais e que às vezes repercutem no físico então existe uma condição ali facilitadora a pessoa no caso a gente sempre pede para quem está na síndrome do pânico passar por esse tipo de orientação dupla tanto buscar ajuda médica porque com certeza o médico vai fazer exames vai tirar conclusões próprias desse universo dos exames físicos clínicos também da psicologia que vai abordar certas questões recorrentes de comportamento de situações vivenciais e aí a gente fala do espiritual como a gente atende alguém na casa espírita que vem com a síndrome do pânico o que nós fazemos de maneira caridosa é eliminar um pouco aquele acesso que está sobre a pessoa e que está dificultando até que um tratamento físico um tratamento médico ou uma psicoterapia possa surtir tanto efeito sempre é muito benéfico quando a pessoa consegue somar essas duas propostas de auxílio espiritual e medicamentosa ou psicoterapeuta que aí ela vai ter um autoconhecimento dos gatilhos que estão sendo utilizados para disparar dessa síndrome do pânico ela vai também ter formas de equilibrar essa questão nesse autoconhecimento e através da doutrina espírita a gente vai entender assim somos espíritos há espíritos constantemente ao nosso redor eles influem no nosso pensamento constantemente em nossas emoções e quando estamos fragilizados muito mais e aí a pessoa tendo essa consciência ela vai criar uma forma de se proteger em pensamentos em orações em comportamento que vai também criar um acesso mais limitado dessas influências tudo é um passo de conhecimento de busca e não tentar só ir por um caminho então peço que quem tem a síndrome do pânico vá buscar todos esses caminhos a ciência do futuro a medicina do futuro ela vai abordar tudo isso ela não vai mais abordar só um simples exame uma simples observação da matéria ela vai aprofundar-se nessas questões do espírito e é isso que a gente está caminhando para trabalhar nesse conhecimento que hoje a rádio é uma TV que eu pago a tanto um abraço para você Rosária fique em contato conosco nosso carinho e vibração amorosa para você tá bom a próxima mensagem Bete veio de Roraima olha só que gostoso a Maria ela diz assim estou escrevendo para vocês porque vivi em 2018 uma experiência que eu gostaria de entender melhor sou católica praticante por isso essa experiência me embaraçou bastante eu conheci uma pessoa através de um amigo em comum ele havia perdido a noiva cinco anos atrás assassinada não conseguia continuar a vida ficou preso a sua amada este nosso amigo em comum sofreu um atentado quase morreu e na tentativa de ajudá-lo nos aproximamos quando o nosso amigo saiu do coma descobri que ele tinha contado contato com esta noiva morta ele vê e conversa com os mortos e quando essa moça se aproxima do amigo com estes dons ele sente muita dor me explicou que era a dor que ela sentia quando levou o tiro nosso amigo em comum me disse que tinha se tornado um espírito obsessor e essa história toda me parecia uma loucura um dia ela falou comigo pelo whatsapp deste amigo ele estava falando comigo aparentemente perdeu os sentidos escrevia mas era ela quem estava falando comigo vários pontos da conversa me fizeram entender isso aí escutei como fazemos nós psicólogas com esta com a mesma tranquilidade como se estivesse com uma pessoa viva na minha frente ela tinha muito muito ódio inclusive do noivo por não ter se vingado da morte dela eu queria fazer algo por ela mas não tenho este dom como é possível porém que eu não sou médium sensitiva nada disso tenha podido falar com essa pessoa morta eu gostaria muito de poder falar sobre isso e ter mais esclarecimentos é a Maria lá de Roraima aberto Oi Maria boa noite você passou uma experiência bem impactante né imagino ainda mais você sendo psicóloga né imagino tentar entender isso mas minha querida provavelmente o noivo né pelo que eu entendi ele tinha uma faculdade mediúnica bem evidente né onde ele sentia a presença da moça onde provavelmente facilitado pela própria sintonia de afeto de amor que eles tinham da ligação na verdade então ele tinha uma faculdade mediúnica onde ele sentia a presença pelo que você falou ele via a moça e provavelmente nesse dia que você fala que estava conversando com ele por whatsapp ele perdeu os sentidos provavelmente ele acabou tendo um episódio de uma mediunidade inconsciente ou semiconsciente e deu vazão a que ela né estava ali com ele se comunicasse através dele escrevendo lá no whatsapp provavelmente semiconsciente ou inconsciente não dá exatamente para falar precisaria ver a questão dele né então esses fatos embora assim pareçam sobrenaturais coisas estranhas na verdade dentro da doutrina espírita eles são bem explicáveis né é através de um instrumento que é o médium né que o espírito pode se comunicar como eles tinham essa faixa de sintonia muito estreita ela se comunicava através dele e provavelmente por ela ter guardado esse sentimento de ódio de ressentimento por tudo aquilo que aconteceu ela estava apegada a ele aqui na existência corpórea e embora embora os amigos espirituais tenham buscado auxiliá-la socorrê-la por opção em geral ela preferia ligada né a esse sentimento de estar com ele e também da questão da vingança ela estava ali junto a ele tá certo então assim nesse caso o ideal é levar o nome dessas duas pessoas numa casa espírita pra que seja feita uma assistência se o rapaz pudesse ir seria melhor ainda passar por uma orientação uma assistência pra ver um esclarecimento desse espírito da moça e do rapaz também em relação assim a ele ter uma opção uma possibilidade dele educar essa faculdade mediúnica dele e de acolher a esse espírito da moça pra ela ser orientada e auxiliada para que ela não ficasse ali apegada a ele junto a essa existência né e que ela pudesse seguir o seu caminho no mundo espiritual então é bastante interessante esse caso que você conta eu imagino que você não possa contar isso pra todo mundo porque as pessoas vão achar que você que tá variando não é isso não é isso que as pessoas falam mas gostaria que isso chamasse a tua atenção né você é adepta do catolicismo e nosso maior respeito em relação a isso mas para o algo mais né você teve uma experiência onde você teve a oportunidade de ver a questão do intercâmbio espiritual de ver essa possibilidade que talvez até então não tivesse clara para você e continue firme né que nós precisamos muito dos psicólogos nós precisamos todos nos auxiliar e sermos auxiliados por vocês para exatamente compreendermos as questões da nossa vida muita paz para você é isso aí é com esta participação que nós encerramos o pronto atendimento desta terça-feira hoje dia 14 de abril obrigada Beth pela sua participação até a próxima eu que agradeço Guilmar Adriana todos que trouxeram as suas questões foi muito bom porque nós vamos aprendendo um pouco mais a cada dia isso aí beijo no coração Beth Adriana gratidão até a próxima participação obrigado Guilmar Beth a todos realmente é uma tarde bem proveitosa e que nós estamos aqui também aprendendo com a experiência individual de cada um é isso aí pronto atendimento termina por aqui amanhã às 17 horas tem mais pronto atendimento para você continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e também da TV Mundo Maior obrigada Fernanda Lima Oliver Schultz Solange gratidão a todos beijo Mundo Maior 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 Obrigado.